Na putaria, ela é braba, a dondoca faz de tudo Ei Maria, boquete de parafuso Ei Maria, boquete de parafuso Ela lambuza, ela me chupa no limite do absurdo Ei Maria, boquete de parafuso Ei Maria, boquete de parafuso Tu conhece ela? Ela é muito braba Tu conhece ela? Ela é muito braba Essa é a Maria, boquete de parafuso 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 Ela quer me dar, mas vencido arrasta No pio a gente faz o que? Ela quer me dar, mas vencido arrasta Se não, minha mulher me bota pra fora de casa Se não, minha mulher me bota pra fora de casa Se não, minha mulher me bota pra fora de casa Se não, minha mulher DJ Edson Lucas O mais brabo da putaria Na putaria Na putaria, ela é braba A dondoca faz de tudo Ei Maria, boquete de parafuso Ei Maria, boquete de parafuso Ela lambuza, ela me chupa no limite do absurdo Ei Maria, boquete de parafuso Ei Maria, boquete de parafuso Tu conhece ela? Ela é muito brava Tu conhece ela? Ela é muito brava Essa é a Maria, boquete de parafuso Essa é a Maria Boqueteira tá quebrada Essa é a Maria Boqueteira tá quebrada Essa é a Maria Boqueteira tá quebrada Ela quer me dar, mas vê se não arrasta No pio a gente faz o quê? Ela quer me dar, mas vê se não arrasta Senão minha mulher me bota pra fora de casa No pio a gente faz o quê? Senão minha mulher me bota pra fora de casa Senão minha mulher me bota pra fora de casa Senão minha mulher me bota pra fora de casa Senão minha mulher DJ Edson Lucas O mais brabo da putaria